Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Hoje nem teria vídeo, eu já tô gravando os vídeos de amanhã pra deixar aquele vídeo da manhã, aquele vídeo da noite Mas, em modo plantão, a gente vai falar sobre um tema que apareceu agora à noite Que 19 clubes votaram a favor da volta do Campeonato Brasileiro E apenas um votou contra, e esse clube é o Atlético Paranaense, segundo a jornalista Raíssa Simplice E a gente vai falar um pouquinho sobre o porquê dessa escolha do Atlético em adiar a volta do Campeonato Brasileiro O 9 de agosto é uma data realmente que tá muito em cima e eu vejo muitos argumentos pro Atlético entender isso O Atlético é um clube que nova no futebol brasileiro e escolhe botar os aspirantes ali no começo do Campeonato Paranaense Pra conseguir fazer uma preparação melhor pro seu elenco principal Em 2020 não era diferente do Atlético, apesar de jogar uns joguinhos, jogo contra o Paraná, jogo contra o Cascavel Com seu time principal, no geral optou pelo uso da garotada, optou pelo uso da pesada Pra conseguir sair na frente fisicamente dos seus adversários ao longo da temporada O Atlético, que dispara em momentos importantes da temporada Aconteceu isso tanto em 2018 quanto em 2019, que foram temporadas vitoriosas para o clube E isso deu um retorno a essa diferença física, que apesar da questão técnica ser muito importante Essa questão física também é muito relevante, principalmente no futebol brasileiro, muito equilibrado Então o Atlético já colheu os frutos dessa preparação, desse planejamento E depois de tudo que aconteceu, essa volta apressada do futebol brasileiro O Atlético não conseguiria cumprir o planejamento O Atlético, que é um clube muito organizado, o Atlético, que tem seu planejamento sempre muito em dia Sempre foca em planejar muito bem as coisas Acaba tendo que apressar uma série de processos, uma série de questões Jogadores chegando, reforços aparecendo Então esse entrosamento com o técnico do Olival Júnior A cidade de Curitiba ainda não tem uma certeza de quando os treinos vão contar O Atlético, o Atlético, o Atlético com a Prefeitura Então essa preparação para a temporada Uma temporada que vai exigir absurdo do físico dos jogadores Porque vão ter intervalos muito curtos dos jogos Todos os times precisam dessa preparação Mas parece que só o Atlético enxerga isso Então vejo com muito acertada essa escolha do Atlético A gente não sabe quando o Campeonato Paranense vai voltar Se o Campeonato Paranense vai voltar Ainda tem Libertadores, ainda tem Copa do Brasil Então vai ser um calendário muito pesado Vai ser uma temporada muito pesada Vai ser uma sequência de jogos muito pesada E o Atlético quer estar bem preparado Não quer voltar às pressas E acerta muito Em 2018 e 2019 Isso já deu muito certo Esse planejamento físico Que envolve fisiologia Envolve o nutricionista do clube Envolve a começar um técnico Precisa acontecer de maneira correta De maneira pensada Não de maneira corrida E vejo o clube acertando demais nessa escolha Indo contra 19 adversários Mas sendo fiel naquilo que acredita Que precisa de planejamento Precisa entender muito bem no cenário Para jogar futebol Não é apenas jogar futebol O futebol brasileiro ainda é muito amador Não pode ser amador nessa volta Os clubes tem que se preparar Os clubes tem que passar por processos Vocês veem Enxergam na Europa A quantidade de lesões Que vem acontecendo Os jogadores Muito importante Vem se lesionando Em momentos cruciais Então o Atlético não quer que isso aconteça Quer uma preparação Vai receber ainda vários jogadores Precisa Que essa pré-temporada aconteça muito bem Ah, mas vai adiar o futebol brasileiro Que o futebol brasileiro adie O que não pode arriscar Que os jogadores se estorem Enquanto o Guilherme Aconteça uma lesão muito grande Porque isso prejudica o patrimônio do clube Isso prejudica a sequência de uma temporada Isso pode prejudicar o clube Numa competição Então vejo essa escolha do Atlético Muito acertada Pensando num planejamento Pensando num clube Que sempre optou Pela melhor escolha Na escolha da sua pré-temporada Enquanto vários clubes Lutam para ser campeão estadual Para ter uma alegria no ano O Atlético pensa nas principais competições E é isso que o clube tem que fazer mesmo Bata o pau Montando a atitude do Atlético Porque Para continuar sendo campeão Não precisa mudar a fórmula Que vem dando certo Que é a fórmula do planejamento É a fórmula das escolhas corretas É a fórmula do Encarar um futebol De maneira muito profissional E o Atlético vem fazendo isso Beleza rapaziada? Tamo junto Anas Cumpa Bata Bata Bata